Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited, o GC galera Galera, esse item vai ficar disponível hoje galera, às 11 horas da noite, beleza? Vão ser 11 mil cópias desse item, certo galera? Pra você tentar pegar esse item galera, vocês tem que vir aqui às 11 horas da noite Vem um pouquinho antes, certo? Vou tá deixando o link aí no comentário fixado, beleza? E vou tá deixando aí na descrição do vídeo, certo? Aí vocês vem, clica no link, certo? Loga sua conta se você tiver no navegador ali, beleza? Tem que logar sua conta no navegador, aqui tem que tá logado Porque quando você for catar o link aqui, você vai entrar Aí sua quantia tiver logado ali, beleza? Aí você só vem aqui e carrega a página às 11 horas, beleza? Liberou o item aqui galera, aí você já clica aqui e tenta resgatar, beleza? Galera, é um pouco de sorte, entendeu? Tem os bots também E tem agora aquele negócio de só um robô, aí complica pra nós, beleza? Mas tem um modo que você resgata no mapa também galera O pessoal falou aí que você copia o código aqui em cima, beleza? Tem o código que você copia e põe lá no mapa, aqueles mapas lá que você compra lá Você consegue também, o pessoal falou Acho que é no catálogo lá, avatar lá, sei lá Avatar catálogo, sei lá Quem sabe galera, deixa no comentário aí pra ajudar o outro aí, beleza? Tentar pegar o item Beleza? Então galera, é isso Quem quiser tá tentando pegar esse item, eu sempre pego por aqui galera Sempre pego por aqui Os itens que eu consegui pegar de catálogo foi sempre por aqui Pelo mapa eu nunca consegui Quando eu clico lá, dá um erro pra mim que não tá disponível, entendeu? Por aqui eu sempre consigo Então galera, quem quiser tá tentando pegar esse item Vem aí 11 horas da noite, vem uns 5 minutos antes, beleza? Clica no link aí, entendeu? Fica atento pra você tá vendo o que você ganha São 3 mil cópias desse item, beleza? Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo E no comentário fixado Valeu galera, vou nessa, fui, adiós e tchau pra vocês And my heart's black and blue E aí